Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio da nossa série especial sobre agilidade de aprendizagem. Hoje a gente vai falar, então, como entender aí na carreira de alguém, né, como conseguir identificar se alguém vai longe na carreira. E para falar desse tema, a gente vem na sequência dos episódios da série de agilidade de aprendizagem e a gente vai falar hoje sobre agilidade com mudanças. Mas, para você que está chegando aqui agora, deixa eu trazer um pouquinho do contexto. O que é esse conceito de agilidade de aprendizagem? Agilidade de aprendizagem é uma metodologia, quando a gente quer tratar uma abordagem, né, pensar uma abordagem específica para avaliação de potencial, de capacidades. Ou seja, agilidade de aprendizagem é habilidade e disposição para aprender a partir das nossas experiências e, na sequência, aplicar esse conhecimento para desempenhar com sucesso em uma situação nova ou condição inédita. Então, por isso que a gente olha e vê como tão importante olhar para essas capacidades para a gente fazer, por exemplo, um bom mapeamento de talentos, para a gente fazer um plano de sucessão, para a gente avaliar uma pessoa antes dela assumir um desafio de maior complexidade. Antes de uma promoção, é super importante a gente olhar para agilidade de aprendizagem. E até comentando aqui com vocês, né, acho que uma ressalva importante é que isso pode ser usado para posições de liderança. Quando a gente está numa carreira mais técnica ainda, então, carreiras funcionais, analistas, engenharia, advogado, que a gente está aumentando o nível de senioridade, ali a gente pode trabalhar mais com competências do que com potencial, mas é sempre interessante você tentar identificar, né, o mais cedo possível, pessoas que apresentam estes comportamentos e essas capacidades. Agilidade de aprendizagem, ela é composta de cinco grandes pilares, que são autoconsciência, agilidade mental, agilidade com mudanças, agilidade com resultados e agilidade com pessoas. A gente já falou nos episódios anteriores sobre autoconsciência e agilidade mental, e hoje a gente vai falar de agilidade com mudanças. Então, para a gente entender o que é essa agilidade, é o grau de questionamento que uma pessoa se faz sobre o status quo. Sobre o futuro e sobre tendências. E se? Por quê? Por que não? São perguntas extremamente frequentes e comuns em pessoas com alta agilidade com mudanças. Essas pessoas experimentam novas abordagens e sabem ler o ambiente e mercado para insistir nas melhores ideias. Então, hoje, quando a gente imagina, né, e olha o nosso ambiente de negócios, o ambiente de trabalho, essa capacidade de lidar com mudanças, sejam mudanças que a gente provoca, seja reagir às mudanças com uma certa velocidade dentro de um timing adequado, é o grande diferencial, às vezes, né, entre o sucesso e o insucesso de uma empresa e até mesmo de uma carreira. Então, quais são os comportamentos que marcam, né, pessoas com alta agilidade com mudanças, tá? Trouxe aqui para a gente falar sobre cinco comportamentos que compõem esse pilar. O primeiro deles é melhoria contínua. Então, é como se essas pessoas que têm uma agilidade com mudanças, elas buscassem ser 1% melhor a cada dia, mas elas também buscassem, no trabalho delas, fazer projetos e soluções e resultados 10 vezes melhores do que da vez anterior. Então, pessoas que a gente vê, né, propondo, se provocando e pensando sempre o que pode ser diferente, o que pode ser acelerado, o que pode ser melhorado. Então, essa melhoria contínua é uma marca de pessoas com agilidade com mudanças. O segundo comportamento é o experimentador. Então, são pessoas que gostam de testar, né, que se colocam à prova e colocam as coisas à prova também. Então, veja, são pessoas que já têm um apetite a risco maior. Porque toda vez que a gente vai pensar numa mudança, numa inovação, a gente sabe que tem risco, que as coisas podem dar certo ou podem dar errado também. Mas é claro, isso tudo, a gente tem diferentes graus para assumir risco. Mas pessoas ousadas, pessoas que gostam de experimentar coisas novas, de testar na prática, têm essa característica aqui com agilidade com mudanças. O terceiro comportamento, que daí já entra num nível de dificuldade mais alto, né, esses três últimos, eles têm um grau de sofisticação, de desafio maior, que é o visionário. São pessoas que olham para frente. Então, se eu sou uma pessoa que tenho agilidade com mudanças, quer dizer que eu estou acompanhando tendências, que eu sei que o futuro, a única certeza que a gente tem sobre o futuro aqui, vai ser diferente do que é a nossa realidade hoje, é o nosso trabalho hoje. Então, essa pessoa é um visionário, ele consegue, ele ou ela, consegue entender quais são as tendências que estão acontecendo, como a gente pode fazer o cruzamento entre diferentes tendências. Então, essas pessoas, elas são aquelas que ajudam a criar o nosso futuro, né, elas conseguem começar a criar a imagem do que vem pela frente, né. Trabalham muito bem com possibilidades dentro desse pilar do visionário, tá. O quarto comportamento, que, de novo, né, já está no nível de dificuldade mais alto, é gestor da inovação. Então, a gente está falando de pessoas que não desistem, né, não se contentam com o status quo. Por mais que várias iniciativas de inovação se provem como, às vezes, um fracasso, uma coisa que não deu o resultado esperado, são pessoas que não vão parar de tentar. Não é porque eu tentei inovar uma vez e não consegui, que eu vou, poxa, tá vendo? É melhor eu não fazer isso, é muito arriscado. Não. Essas pessoas são capazes de colocar ideias criativas em prática, né. Então, estão sempre ali pensando como fazer coisas novas. Usam os insights que tem no dia a dia, desde coisas pequenas até projetos maiores. Elas sabem como navegar na organização para incentivar, liderar, influenciar times inovadores. Então, se a gente está olhando, né, para potencial de pessoas para assumir altos cargos de liderança, é fundamental essa capacidade de mobilizar times para que eles possam inovar. E nesse gestor da inovação, a gente tem aqui uma questão tática também, né, que é conseguir fazer a gestão de projetos de inovação. Porque, se a gente está fazendo projetos em cima de coisas que a gente nunca fez, que a gente não conhece, né, uma mudança, uma inovação, ou, então, tem uma série de habilidades que são diferentes daquelas das pessoas que tocam o que a gente fala, né, do baldo, business as usual. Ou seja, mais do mesmo, repetindo um pouco a fórmula, acrescentando, às vezes, uma outra coisa. Não. Uma pessoa que está gerindo a inovação, ela está, de fato, trabalhando em cima da incerteza. Então, tem esse comportamento, tem essa capacidade. E o último comportamento aqui dentro de agilidade com mudanças, é que essas pessoas são confortáveis, né, se sentem confortáveis em liderar a mudança. Então, são pessoas que abrem o caminho para a mudança, né, são as pessoas que vão ser pioneiras, que vão dar a cara a tapa, porque tem coisa que vai dar certo, tem coisa que vai dar errado, mas ela tem esse conforto em sustentar uma pressão, né, mesmo quando, às vezes, isso se torna, dentro das organizações, até um ataque pessoal. E a pessoa, ela está tão firme ali na convicção dela de como inovar, de como isso é importante, que ela consegue se manter ali, mesmo pressionada e mesmo, eventualmente, sob ataques ou conflitos pessoais. Porque acho que uma coisa que a gente não pode esquecer, perder de perspectiva é, para cada pessoa que está confortável em liderar uma mudança, a gente tem 10, 20, 50 que serão contrários a essa mudança. Então, conseguir manter-se calma em situações de conflito, porque, de fato, mudanças incomodam muita gente, né, a gente vê como um comportamento diferenciado. E, de novo, não são comportamentos triviais, porque tem toda uma questão política, né, tem a imagem da pessoa dentro da empresa e tal, mas tem essa convicção e essa força, né, esse punch para encarar, de fato, e abrir caminhos. Então, esses são os comportamentos de uma pessoa que atende, que tem uma boa, uma alta agilidade com mudanças. E aí, o desafio que eu faço para você fazer um exercício com você mesmo, mas também, se você estiver avaliando outras pessoas, imagine qual foi a última situação em que você foi resistente a uma mudança. porque a gente sabe que tem coisas que a gente atua como um early adopter, né, ou seja, somos uma das primeiras pessoas a se engajar nas causas e tudo mais, e tem outros que a gente sabe, às vezes a gente está ali com o envolvimento pessoal, às vezes a gente vai ter uma perda de algo que nos é caro, e a gente pode, sim, resistir num primeiro momento. Tem gente que resiste no primeiro, no segundo, no terceiro, no décimo momento, né, mas pensa aí no seu caso, qual foi a última situação em que você se viu sendo resistente a uma mudança, e como você gerenciou essa situação? Se você quiser ir um pouquinho além, pensa, o que você aprendeu, mesmo que seja agora, assim, poxa, Laura, lembrei de uma situação que aconteceu há dois anos, não tem problema, para agora e reflete sobre essa situação. O que hoje, analisando a situação, você tira de lições aprendidas, e se você consegue aplicar em algum lugar essas lições aprendidas? Quem sabe você consegue trazer aí para o seu dia a dia, ou começar a observar nessas pessoas de alto potencial, como elas têm essa disposição para abrir caminhos e liderar mudanças. Então, eu te espero no próximo episódio, para a gente dar mais um passo aí de conhecimento sobre Learning Agility. Até lá! E aí E aí E aí E aí